Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei A escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei A escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre a gente Quem acredita sempre a gente Se você quiser Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto